O Clube Design é uma associação de empresários daqui de Santos que procura valorizar o trabalho de designer de interiores e arquitetos e a gente quis bolar uma ação para beneficiar o Fundo Social de Solidariedade aqui de Santos. O que visava essa ação? A doação de alimentos. Então a gente entregou um prato vazio de porcelana e pediu para que esses profissionais fizessem uma intervenção, uma arte. Então a gente fez a exposição desses pratos com essas intervenções lá no Festival do Café, que foi na Frontaria Azulejada, no centro de Santos. E aí as pessoas escolhiam os pratos que elas queriam mais e a moeda de troca era a doação de alimentos. Então cada prato, no mínimo 10 quilos de alimentos. Se a pessoa quiser se dar mais, a gente ficou muito feliz de poder estar entregando para o Fundo Social de Solidariedade mais de duas toneladas de alimentos. É um alimento para a nossa alma como ser humano e uma obrigação como empresários. Aqui da Baixada Santista, acho que a gente tem a obrigação de poder contribuir nesse momento de fome. O Clube Design é muito parceiro do Fundo Social. Eles sempre estão nos ajudando com vários eventos. Então gostaríamos de agradecer e que isso realmente sirva de exemplo para que outros empresários possam nos ajudar também. Até amanhã essas doações estão sendo encaminhadas para as famílias que precisam.